Ô Nick, temos muitas coisas, cena internacional aqui em ebulição, a gente vai agora dar um salto, tá gente, pra cena política, pra cena geopolítica, e eu quero divulgar também um artigo magnífico que o James Onick publicou no GGN, e ele tá falando aqui do Xi Jinping no giro que o Xi deu pela Europa, e que terminou com o Putin, mas o Putin na China, né, Isso, o espírito do artigo é bem esse, é bom falar com alguém que conhece comunicação, né, porque eu faço uma brincadeira no artigo, que é, a viagem terminou quando o Putin foi embora de Pequim, porque eu quis fazer justamente a amarração entre as duas, então o giro, na verdade, é um giro muito maior, e que tem implicações na geopolítica mundial. Perfeitamente, deixa eu colocar aqui na tela, olha só, aqui tá o link do artigo do James Onick no GGN, como o link é muito grande, evidentemente vocês não vão memorizar nem copiar isso aqui, ele tá no bate-papo, eu tô trazendo justamente do bate-papo aqui, olha só, perfil da TVT, perfil do Kondi. Bom dia, bom dia. Ele vai comentar do artigo dele aqui, mas antes de você falar do artigo, eu queria que você atualizasse pra gente, Onick, sobre a situação em Rafa, porque nós vimos aquele ataque covarde, mais uma vez, assim, quase que indescritível, né, sem vocabulário mais pra gente gastar com o governo sionista, racista e genocida de Israel nesse momento. 45 mortos ali entre crianças e mulheres incineradas, né, em Rafa, e o Israel continua indo pra Rafa a despeito de qualquer apelo internacional pra que ele recue, né, no mínimo, pelo menos, porque atacar campo de refugiado é o fim da picada, né. A gente sabe, assim, tem diversas, tem diversos regramentos internacionais de guerra e atacar campo de refugiados, eu acho que é a pior violação que pode existir. Eu queria que você atualizasse um pouco a gente, como é que tá a situação ali em Rafa e da cena internacional de pressão contra Israel nesse sentido. Conde, o processo que levou a essa situação a chegar a esse ponto, ele é conhecido já da maioria do seu público, dos nossos amigos e das amigas. Eu vou fazer essa análise em dois nichos de atenção que mostram claramente o que pode ter acontecido e o que pode acontecer. Primeiro, uma coisa que eu confesso, pode parecer menos importante, mas mostra um pouco da selvageria que tá sendo utilizada nesse tipo de invasão que nós estamos assistindo. Quando houve o ataque àquele pessoal, Conde, da ONG dos restaurantes, nós vimos que explodiu o carro, né, houve uma explosão do carro e morreram as pessoas, infelizmente assassinadas, mais uma vez pelas forças de defesa de Israel. Agora, houve uma explosão diferente, com fogo muito intenso e a carbonização de inocentes. Conde, eles miraram em algum depósito de combustível e acertaram pessoas que estavam ali tentando usar aquele combustível pra ligar os geradores, pra ter um pouco de luz. Então, é proposital o que eles fizeram. É proposital, quer dizer, é um ataque violento no meio de uma área humanitária, numa área humanitária, pra esfacelar a possibilidade de viver naquela região. Eles esfacelaram 42 pessoas carbonizadas. Isso não se faz, isso é um absurdo. E por que eu falo que isso pode ser considerado uma coisa menor? Porque o que importa são as vidas. As vidas. Então, quando eles atacam querosene, gasolina, eles estão querendo realmente colocar fogo em Gaza. E matar todo mundo que tá naquela região. Infelizmente, a gente tá assistindo isso. Agora, nesse exato momento, Conde, conversando com um amigo que tá lá no Líbano, eles estão falando que já tem tanque israelense dentro de Rafah, já na região central. Já estão andando e já tem escaramuças. Os militantes palestinos estão tentando afastar os tanques das regiões mais centrais. Quer dizer, nós estamos assistindo um conflito, mas eles são muito violentos. E aí a gente se coloca, mais uma vez, na inquisição. Nós passamos a ser agora, não tenho vergonha de usar esse nome, não. Inquisidores da comunidade internacional. O sangue não tá mais nas mãos. Nós estamos com os braços cheios de sangue. Tá chegando no ombro. A gente não pode permitir isso. Tirando a análise, essa minha fala, um pouco mais emocionada, a gente tem que voltar a entender que esses grupos que estão atuando naquela região, impulsionados pelas forças israelenses, estão representando, sim, uma mentalidade instalada pelo governo sionista. Portanto, não esperemos nada de dentro de Israel. De dentro de Israel não vai vir nada. A comunidade internacional pode parar com essa história de vai ter uma mudança democrática. Não vai acontecer isso em Israel. E essa possibilidade tem que ser descartada. Ô, Lig, deixa eu te perguntar uma coisa que me veio agora com você dizendo que de dentro de Israel não vai sair nada. E eu concordo plenamente com você, porque não saiu até agora, não vai sair mais. E fica esse cinismo, inclusive, do Netanyahu dizer assim, ah, é um erro trágico. É um cinismo, é uma provocação. Você acha que em algum momento da humanidade, vamos pegar pós-segunda guerra, existiu ou existiram alguns estadistas que poderiam, por exemplo, dar conta desse momento atual que a gente experimenta em Israel? quer dizer, porque a gente vê o Joe Biden de mãos atadas. O inútil, para dizer o mínimo. Os europeus de mãos atadas. A China, que é uma potência que você vai falar daqui a pouco para a gente aqui sobre a questão da China-Europa e Ucrânia e tudo mais, parece que não quer se meter nessa história. Então, são duas perguntas. Você concorda que nesse momento você não tem nenhum país, nenhum chefe de Estado à altura desse momento. Até o Lula parou de falar sobre isso. Porque, sabe, ele fica sendo patrulhado aqui no Brasil. Então, é melhor ele abrir mão dessa atuação internacional. E se em algum momento do mundo a gente teve algum chefe de Estado que poderia chegar com autoridade moral e dar um encaminhamento para essa questão tão difícil. Vou começar pela segunda parte porque, realmente, o que você fala remonta, sim, à questão central que nós estamos vivendo. Eu acho que se durante um tempo nós tivemos esse líder, ele se chamou Gamal Abdel Nasser, o presidente do Egito. O presidente do Egito tomaria, sim, uma atitude mais incisiva nessa hora porque ele não permitiria que esse processo continuasse à torta direito esmagando vidas de uma população vizinha, palestina, mas também de uma cultura árabe e também de uma cultura ligada ao islamismo. A gente não pode esquecer que hoje a faixa de Gaza ela é influenciada diretamente pelo Hamas. O Hamas, se levássemos o Hamas lá para trás, Conte, lá naquela época, o Hamas talvez não fosse o grupo mais simpático a Nasser, mas ele jogaria isso de lado e lutaria a favor dos palestinos encarando, sim, uma guerra contra Israel. Eu acredito que ele faria isso. Justamente porque o Hamas é vinculado à irmandade muçulmana, que a irmandade muçulmana está espalhada por vários países do mundo e os líderes que eram mais laicos, como, por exemplo, o próprio Nasser, vamos dizer assim, o Hafez Assad, pai do atual presidente da Síria, o Bachar Assad, eles eram mais laicos, mais militaristas. Então, a irmandade muçulmana não tinha tanto contato com eles. E agora, a primeira parte que é talvez a mais difícil de ser respondida. A comunidade internacional hoje está, de certa forma, de mãos atadas e o que tem gerado de dúvidas é principalmente em relação aos países árabes. E olha que surpresa tão interessante. Foi durante esta semana que, na Turquia, começaram protestos mais pesados, jogando, inclusive, madeira em frente, madeira queimada, botando fogo em peças de rua, que a população se manifestou em frente à embaixada, perdão, em frente ao consulado de Israel em Istambul e algumas outras cidades da Turquia. Agora, o que a gente pode esperar é que os governos árabes estão muito temerosos por questões internas. Nós estamos assistindo, por exemplo, o Irã tentando responder à altura, mas envolvido numa questão de economia seríssima, ainda se recuperando de vários baques que sofreu pelos bloqueios. A Arábia Saudita, um pouco amarrada pela questão da sociedade com os Estados Unidos na área petrolífera e a influência americana. Não esqueçamos, gente, que dentro da Arábia Saudita tem aeroportos e quartéis dos Estados Unidos, dentro da Arábia Saudita. A Jordânia, que fez um acordo com Israel há muito tempo atrás e que está tentando fazer, através da sua monarquia, valer esse acordo, detendo a população. Então, os líderes regionais em volta estão muito amarrados, muito amarrados e com dificuldade. Vai depender da pressão popular, Conte. Lá, nesses países, vai depender da pressão popular. Se formos para a Europa, a coisa, então, fica cada vez mais distante. Acho que é justamente aí que desemboca a sua resposta, porque nós assistíamos a, que, cerca de três semanas atrás, um mês atrás, as universidades nos Estados Unidos, todas se mobilizando com cenas impressionantes no sentido de que inimaginável país que se arvora berço da democracia, censurando estudantes, a maioria esmagadora dos estudantes das universidades estadunidenses protestando contra Israel em prol da Palestina, contra a mortandade. E aí, a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, quando os Estados Unidos estavam matando e morrendo de maneira inútil e violenta e covarde no Vietnã, houve essa mobilização da sociedade americana, começando pelas universidades, e ela cresceu, cresceu, cresceu até que o presidente americano foi obrigado a sair do Vietnã, quer dizer, redundou num resultado prático. E dessa vez, as autoridades americanas encurralaram esses movimentos. Como é que você vê essa situação, quer dizer, essa disparidade dos anos 60, 70 para cá, em que, supostamente, em 2024, a gente poderia ter um pouco mais, inclusive, de liberdade para fazer esses protestos, a maneira com que foi esmagado esses protestos nos Estados Unidos contra Israel, como é que você avalia essa situação? Conde, você foi cirúrgico. A gente precisa fazer essa diferença. A diferença, diferenciar os dois movimentos contra a guerra do Vietnã e agora, implica a gente entender o envolvimento. olha que interessante. Durante a guerra do Vietnã, os jovens já estavam, assim, muito preocupados, talvez, em ir para a guerra. Mas, mais do que ir para a guerra, a mortandade que o exército dos Estados Unidos provocava no Vietnã, sujando as mãos do que você bem lembrou, que se diz a maior democracia do mundo. Então, em nome dos direitos humanos, na esteira da luta pelos direitos civis, que vinha desde Martin Luther King, e nas transformações culturais que a sociedade estadunidense passava, rapidamente, o movimento anti-Vietnã ganhou força, ganhou muito poder. Automaticamente, precisamos lembrar que, durante um certo tempo, na guerra do Vietnã, haviam denúncias seríssimas de que eram jovens negros que iam para a frente de batalha. Isso também estava inserido na guerra do Vietnã. Mas nós precisamos focar, então, na diferença, e essa diferença é muito grande, porque agora mostra o atrelamento total do governo dos Estados Unidos aos interesses sionistas. Então, o que aconteceu? Foi uma repressão marcada, sim, por uma forte influência sionista, uma repressão marcada por um forte apoio dos Estados Unidos a Israel, que só durante o conflito já enviou três remessas de dinheiro e apoio logístico em armas para Israel, totalizando quase cem bilhões de dólares nessas três remessas, para garantir que Israel continue a funcionar mesmo com a guerra. Então, o que a gente pode comparar de um com o outro, Conte, é que o poder da influência sionista dentro do Congresso americano é muito maior do que a gente pode imaginar e pega democratas republicanos. Apesar do movimento estudantil, Conte, na minha opinião, também pode ser encarado como um grande alerta ao Partido Democrata. Eles estavam gritando para o Partido Democrata, façam alguma coisa. Eles não estavam gritando para o país inteiro, na minha modesta opinião. Eles estão dizendo, façam alguma coisa, vocês estão no poder. Está tendo eleição aí, vai chegar a eleição. isso vai custar caro. Então, muitos desses jovens saem decepcionados também com a liderança democrática. Está aí o James Onig aqui no Mons e News. Deixa eu ir para o bate-papo mais uma vez para a gente seguir nesse debate. É impressionante. Às vezes eu penso, viu, James, que James, como eu costumo dizer, James, fica muito anglófono, James Onig, eu penso que os Estados Unidos estão de cócoras para Israel. Quer dizer, parece que eles têm menos autoridade interna do que a comunidade sionista nos Estados Unidos, que para mim é uma humilhação também. É uma coisa realmente muito difícil da gente processar. Não sei se estou sendo ingênuo, mas, de qualquer maneira, eu estou aqui me manifestando. Bom, Márcia Tavares, de Lima, falta um conselho de cientistas, ciência da educação, ciência ambiental, ciência política, se referindo ao Brasil, ainda ao nosso papo com o Folena, com relação ao que está acontecendo no Rio Grande do Sul e ela tem toda razão, na minha modesta visão. Antônio Vieira está dizendo aqui, não foi isso que eu vi sobre as câmeras em São Paulo, o que vi foi que o secretário de segurança, o que vi foi o secretário de segurança falando que as câmeras serão ligadas todas as vezes que a equipe aceitar a ocorrência. Obrigado, Antônio Vieira. E aí eu diria o seguinte, se a esquerda e o governo Lula têm problemas gravíssimos de comunicação, a direita também tem e o Tarcísio também tem, porque ele não explicitou isso para a população. É claro que ficaram lacunas nesse projeto dessa nova compra de câmeras e tudo mais e eu diria que faz parte do debate público. Eu acho que a gente tem muitas... A gente está muito machucado ainda, viu, James, James, estamos muito machucados. Por exemplo, a gente vê essa questão da privatização das praias, do que foi votado, apresentado lá pelo... ressuscitado pelo senador Flávio Bolsonaro. A gente já vai logo dizendo que as praias podem ser privatizadas, mas não é bem assim também. A gente dá saltos, e aí você tem... Não é nem polarização, é mais um colapso da própria linguagem. A gente não consegue mais discernir o que é factual e o que é, digamos, opinativo, opinião e tudo mais. Desculpa, Onig, vou aproveitar o tempo... A vontade, a vontade. É, Drigomes, está dizendo aqui, Onig, você não acha estranho a China aumentar seu estoque de ouro? Será que tempos difíceis virão? O Onig vai responder na sequência, é só pegar aqui o comentário da Lenice Tanos, ele acabou assassinado, o Abnel Nasser, Fernando Bai, grupos nasseristas indignados no Egito. Exato. Você quer comentar essa questão do Nasser também? A Lenice Tanos, acho que ela colocou anteriormente, quem foi assassinado foi o Sadat. Ah, for só. o Sadat morreu assassinado, o Nasser morreu doente e foi substituído pelo Sadat, mas, eu concordo com ela, haveria muitas retaliações, mas, efetivamente, eu acho que o líder foi o Nasser que poderia ter feito. que o Sadat, ele já pegou uma outra fase, Conde, ele já pegou uma fase onde o desmantelamento do apoio soviético enfraqueceu muito o Egito, e aí ele teve que correr para os braços dos Estados Unidos, e aí ele pagou com a vida por ter feito isso. e vamos lembrar que o Egito hoje é uma ditadura, quer dizer, o Sisi, o Al-Sisi, tem uma colega que morou no Egito e a gente conversou sobre isso, o Egito também é um país com muita pobreza, com muitos problemas, com problemas econômicos gravíssimos, mas poderia ter uma atitude um pouco mais proativa com relação aos palestinos, né, Oní? Sim. Eles estão muito preocupados com a fronteira lá de Gaza, estão preocupados realmente, mobilizaram tropas para aquela região, Conde, mas ainda, até tiroteio já teve com as tropas israelenses. Sim, é verdade. É, eles entram, eles cortam, eles dão tiros de aviso, o que está preocupando muito é como o Egito vai encarar talvez uma abertura dessa fronteira para deixar entrar 500, 600 mil pessoas. Aí eu quero ver o que vai acontecer. Então, a preocupação do Egito também é da sua integridade interna do ponto de vista de receber, de repente, 600 mil novos habitantes daquela região. tão grande, eu vou me dar o direito, me dar o luxo de ser ingênuo de novo aqui, tão grande, como o Brasil, mas é que o Egito está do ladinho da Palestina. Sabe, se a gente pudesse fazer, isso é ingenuidade pura, eu sei que não funciona, mas toda aquela região ali do Sinai, aqui os palestinos vão ficar aqui e vão ser financiados. Agora, também seria uma temeridade que os palestinos saíssem de sua terra de origem e de direito, não é verdade? Não vota mais, né? Não vota mais, daí seria entregar tudo para Israel de mão beijada. Olha, chegou mais comentário aqui, Hussein Brasil, Sisi é um general golpista covarde, lembra algo? Claro, lembra Bolsonaro. O Nigg, vamos começar o nosso mergulho na China? Claro. Porque eu sei que você está debruçado, escreveu um artigo magnífico sobre a visita do China à Europa e aqui começamos com essa pergunta da Adri Gomes, a China aumentando o estoque de ouro, parece que eles estão comprando títulos da dívida americana também, como é que está isso aí? Isso fica para a gente por quê. A Adri tem toda a razão, eles estão aumentando a compra de reservas de ouro a cada semestre, se eu não me engano, Adri, e eles estão fazendo esse processo lentamente, mas é aumento de estoque sim. Esse aumento de estoque é estratégico justamente para poder ter coisas tangíveis para jogar no mercado. a gente sabe muito bem que a moeda sofre muitas flutuações e como eles estão tentando se desvencilhar do dólar, da desdolarização, a China está pegando o que tem de, a palavra é sobra, mas um pouco da sobra que eles têm, investindo em coisas materiais para rapidamente ser trocada por moedas quando necessário. Então, realmente, isso está acontecendo. mas isso só está acontecendo porque alguns parceiros chineses estão sendo bloqueados pelos Estados Unidos. Então, automaticamente, isso também impulsiona a desdolarização. O que os Estados Unidos não enxergam é isso. E eles sempre compraram muitos títulos, eles, digamos, onde eles são os credores da dívida americana hoje e podem, com certeza, também movimentar esses títulos gerando grande instabilidade no sistema financeiro internacional. Lembrando, Drik, que não interessa a eles isso, a instabilidade do sistema internacional também não interessa a China. Não pensemos nós que a China é um país terrorista. É que a China é precarieda, né, Oní? Exato. Ela está atenta à manutenção e ao bem-estar do povo chinês, e não a essa jogatina internacional. E eu fico pensando, os Estados Unidos estão em rota suicida, eles estão fazendo tudo errado. É muito, muito estranho, Kondi. O caminho que eles estão seguindo de entrar nessa competição com a China, achando que é para destruir a China, eles estão fazendo um caminho muito errado. Eles têm que pensar que eles vão ter, eu já falei isso aqui no Onze News, você é um cara que sempre lembra dessa história, a gente tem que lembrar, gente, é a primeira vez que a nossa geração está vendo uma troca de trono, sai os Estados Unidos e entra a China. A outra geração de dois séculos atrás, um século atrás, viu a troca Inglaterra e Estados Unidos, dentro da mesma esfera capitalista. Nós estamos vendo a troca, além de hemisférica, além de outro hemisfério, uma outra cultura, nós estamos vendo a troca da hegemonia de um país que vem com uma nova modelagem de administração, uma nova gestão, que é a economia planejada. Uma nova concepção de mundo e de sujeito. Eu gosto muito de ouvir o Elia Jabur falar da China, a própria Dilma Rousseff, que agora está morando em Xangai. O Elias também está lá, né? Quem está lá? O Elias. O Elias Jabur, claro, está lá, inclusive acho que está no banco. No banco, a presidente Dilma. A China é o maior mercado de carros do mundo e, digamos, elétricos, porque eles estão muito à frente nessa questão da transição dos carros elétricos. Já é o maior mercado de cinema do mundo. Com todo o poderio estadunidense, a Hollywood chinesa já produz filmes que têm mais audiência, espectadores, do que os filmes de Hollywood. Está do lado da China, que é outra potência cinematográfica, ou seja, cultura. cultura para o mundo. Então a gente está mudando mesmo de chave, a chavinha do mundo, isso associado à crise climática que também dá um tempero todo especial para não dizer coisa pior nessa conjuntura internacional. Onig, meu querido James Onig, às vezes eu chamo Onig de Onigão, não é Onig? Onigão, tudo bom? Esse pessoal me chama de condão? Meus amigos do clube me chamavam assim de vez em quando também, Onigão. Fica muito simpático, né, Onigão? Eu já volto aqui para o bate-papo, estou vendo que estão chegando novas mensagens, mas eu queria que você falasse, você faz um artigo muito minucioso sobre a visita do Xi Jinping à Europa, e vamos começar pelo fim, porque você termina dizendo que a China vai ter um papel importante na resolução da guerra, do conflito na Ucrânia. Explica por que que você diz isso. Kondi, obrigado mais uma vez pela divulgação, Kondi. E, pessoal, o que eu tentei mostrar nesse artigo é o seguinte, o Xi colocou na balança o que representa a Europa no jogo geopolítico mundial. E ele, como o Kondi acabou de lembrar agora, gente, eles são muito precavidos e eles perceberam que eles vão ter que negociar com a Europa. E tem um negociador privilegiado nessa história, que é o Macron. O Macron vai ocupando gradualmente, Kondi, o espaço central, o espaço importante como mecanismo, artífice de uma transformação das relações internacionais europeias. A gente não pode esquecer que daqui a algumas semanas tem eleições parlamentares no Parlamento Europeu. E isso vai ser decisivo também para o futuro geopolítico da Europa, especificamente o embate entre a extrema-direita e as outras forças mais progressistas. Então, o Xi correu para a Europa com uma visita já marcada, perfeitamente organizada, para tentar falar com a França, lembrando que a França também é um grande interlocutor da China, porque durante a Guerra Fria, a França foi o primeiro país dos grandes, vamos dizer, até do G7, vamos pegar nesse padrão, a estabelecer relações com a China. A França tem relações históricas com a China. É, exato, só oito anos depois é que os Estados Unidos estabelecem relações. Então, os chineses viram na França um parceiro, talvez, um intercomunicador, um interlocutor mais fácil para fazer esse meio campo na Europa. E é claro que o Macron adorou essa história. Adorou, porque o Macron disse, tudo vai melhorar se você conseguir parar a guerra na Ucrânia. É esse o recado que foi dado. Tudo vai melhorar. O Xi, primeira coisa que ele disse, nós não invadimos, não apoiamos a invasão, não estamos apoiando a guerra materialmente, aí o Macron falou, oba, bem assim. E é aí que começou o jogo. Porque o Ocidente, a Europa especialmente, acusa a China de fazer compras para ela, mas na verdade está comprando para a Rússia. Equipamentos, máquinas, um monte de peças que vão servir para a guerra na Rússia. Existe essa acusação. Então, agora o Xi... Exato. Das transações, digamos assim, subrepetícias internacionais, é a mais suave. É a mais suave. e outra, o Xi disse para eles, vocês estão reclamando que a gente está apoiando a Rússia? Vocês tiraram rede de lojas, lanchonetes, hotéis, vocês fecharam tudo lá em bloqueio a Rússia? Quem entrou? Entraram as redes chinesas, já com a infraestrutura pronta. Então, muito automático. se você me permite, o Onig, ele é um gentleman, porque assim, eu vou com a minha, com esse rasgo, de cortar, de ser um moderador e de cortar, eu tenho que fazer isso, mas ele, na hora, ele segura ali, guarda o raciocínio. Você tem gata branca. Você é muito generoso, querido. E eu me sinto histriônico e violento aqui com você, mas eu sei que não é isso. eu fico pensando o seguinte, que a Europa, os Estados Unidos, com toda essa posição, que ele trata a Europa, a Europa sendo subserviente aos interesses americanos e tudo mais, e até a possibilidade do Trump ser eleito e esvaziar a OTAN de uma vez, porque ele não gosta de investir na OTAN, já deixou isso claro, não sei até onde ele pode ter liberdade para isso, mas quem vai tomar conta da Europa é a China. Tudo indica que, economicamente, inclusive você diz isso no seu artigo, montadoras na Hungria. Exato, exato, Conde, é isso, eles estão prontos a estabelecer relações mais fortes com a Europa na medida em que a Europa se transformar num lugar mais neutro. Esse foi o recado contra o recado do Xi. Pô, mas vocês estão as duas, três semanas atrás, Macron, você estava dizendo que ia mandar soldado para a Ucrânia. Então, tem que pegar leve a partir de agora para permitir que esse jogo dê solução àquilo que mais incomoda a Europa, que é ter a Rússia, incomoda a Europa, hein, gente, não a nós, que incomoda a Europa, que é ter a Rússia nas portas de Kiev. Aí sim o mundo ia cair para eles, aí sim o mundo ia se transformar. Mas o Putin já disse... Isso não está no radar do Putin, não? Então, então, olha só, aí é chutometria, aí vamos entrar no campo da chutometria. Por que chutometria? Avaliando a guerra como ela está hoje, Kondi, isso demandaria mais um esforço de guerra, um pouco mais profundo por parte da Rússia. E eu não sei se isso seria interessante para o Putin do ponto de vista interno. Eu sei que ele tem força para fazer isso, ele tem todo o aparato interno na mão dele, só que ele vai pagar um preço interno por isso. Aliás, o Putin mudou toda a cúpula do exército nessa última semana. Por quê? Do governo. Boa. O Serguei Shoigu, que era o ministro da defesa, poderoso Serguei Shoigu, ele foi afastado também por um escândalo de corrupção dentro do sistema de compras das forças armadas. E o cara que está preso era o braço direito dele. Então tinha que dar uma saída honrosa para o Serguei Shoigu. E qual era a saída honrosa? Coloca no conselho da nação. Então é como se ele estivesse se aposentando, passar para conselheiro. E agora quem veio é um, vamos dizer assim, é um cara de logística, é um cara operador, é um cara internamente ligado à área de engenharia. É como se eles estivessem dizendo vamos organizar o fim da guerra. Não é mais um general ofensivo, de ataque. Então é vamos organizar o fim da guerra. Esses sinais foram bem interpretados pelo Ocidente como uma troca que realmente pode abrir portas. mas lógico, o caminho é muito longo, não preciso falar isso para as alunas. Eu acho que quem menos quer, Onig, o fim, o desenlace, porque não dá nem para falar em fim do que está acontecendo na Ucrânia. Quem menos quer são os Estados Unidos e o Ocidente. E eu não sei como é que a Europa está se posicionando nessa situação. Exato. Porque para a Rússia, a Rússia está esperando. O Putin já falou várias vezes. Falou, estou aqui sentado esperando se é o Zelensky, se vai ser outro para conversar, para definir que bases que serão construídas esse cessar fogo. É, porque os Estados Unidos, diferente desse discurso da Europa que, peraí, chega, já não tem mais dinheiro, segura, podem mandar uma arma ou outra, os Estados Unidos estão loucos para mandar arma para lá. Ameaça com o uso de armas mais pesadas, começaram um discurso dessa forma e o Xi já percebeu isso. Então, o Xi está oferecendo uma oportunidade de ser ele o mediador de uma paz. E olha a esperteza do Xi, como existe o ambiente dos BRICS favorável, a primeira coisa que ele fez foi chamar um representante brasileiro, foi para lá o embaixador Celso Amorim, conversar com eles e dizer, vamos promover uma conferência da paz igualitária dos dois lados e um processo de desescalada do conflito. Então, o Brasil e a China assinaram um protocolo que está sendo oferecido aos representantes diplomáticos para ser analisado que fala um primeiro passo desescalada do conflito. Desescalada seria arrumar passo a passo como parar, como chegar no cessar fogo e depois uma conferência de paz para estabelecer o que pode ser feito. Então, nós estamos caminhando para o congelamento do conflito ucraniano na minha modesta opinião. Perfeitamente. E o Zelensky também já deu o que tinha que dar, né? Eu acho que... É. Ele não conseguiu... Inclusive, as eleições ucranianas já foram canceladas, né? É. Como está em estado de sítio, ele não ia fazer. Mas ele ratificou isso essa semana. Não vai ter eleição. Ele já tinha esmagado muitas forças de oposição. ele tem muita dificuldade interna no controle do alto comando ucraniano. A interlocução dele é só com uma parte do alto comando militar. A outra parte é anti-Zelensky. Isso tem gerado problemas na administração da guerra. Eu acho que o Celso Amorim ele se transformou meio que no embaixador... Assim, naturalmente, né? Como embaixador da paz internacional. O Celso Amorim seria um excelente diretor-geral das Nações Unidas, né? Sim. Ele é uma figura ímpar. E, assim, a despeito da falta de capacidade de comunicação do governo Lula III, infelizmente, né? Eles poderiam alçar o Celso Amorim essa função. Porque, na prática, já está assim. Agora, precisa fazer a comunicação. Precisa fazer... Chamá-lo, né? Porque é o embaixador do Brasil para a paz. O Celso Amorim. Eu vou para o bate-papo aqui rapidamente. O Roussein Brasil está dizendo que os BRICS já têm sistema alternativo ao SWIFT. Terão, né? Sistema alternativo ao SWIFT em 2005. SWIFT, para quem não sabe, é aquele conversor internacional de moedas do câmbio que permite depósitos e saques bancários, né? Basicamente é isso, né? Isso, exatamente. Entre duas moedas e duas economias. E que a Rússia foi penalizada e perdeu acesso ao SWIFT. Roussein Brasil, mais uma vez, os Estados Unidos acabam com sua hegemonia mais rápido que os BRICS. E ele ainda diz Macron está confrontando a Rússia na Ucrânia. Eu acho que isso aqui já passou, né? Eu acho que o Macron já recuou disso, né? É, deu uma recuada. Ele vai ter, Roussein, ele vai ter sim uma voz um pouco mais forte porque ele quer ocupar esse espaço. Mas o que abriu a possibilidade é dele conversar com a China. Esta visita do Xi a Paris foi muito importante. Importante até para estabelecer uma nova diplomacia, né? Um novo rearranjo das forças diplomáticas. O Xi tem muita força, Conte. O Xi tem muita força. E ele com aquele jeitinho dele, né? Com aquela carinha. Pragmático. Pragmático. Olha quem está com a gente aqui. Maíra Goulart, Maíra Lapcom, arroba UFRJ. Maíra. Querida, seja bem-vinda. Oi, Jânio. Estava aqui ouvindo, aprendendo um pouco de política internacional com você. É isso. Olha, se a Maíra se debruçar sobre qualquer assunto, se a Maíra se debruçar sobre qualquer assunto, vai sair faísca. E eu acho que você também deve gostar muito da pauta internacional, né, Maíra? Eu fiz relações internacionais, né, na graduação. E dei muitos anos para relações internacionais. Mas já... Eu estudei Venezuela no doutorado. Então, com o recrudescimento do conflito, a morte do Chaves, a dificuldade de obter informação, eu me senti mais confortável em falar sobre temas domésticos em que eu tenho mais capacidade de filtrar essa corrente informacional. Você sabe por que, Porque a Maíra é uma pesquisadora nata. A Maíra, ela tem a verve da pesquisadora. E eu entendo perfeitamente o que ela acabou de falar. Você precisa ter consistência para você falar de uma coisa. E muitas vezes a gente também não tem, né, Maíra? A gente vai um pouco no cheiro científico tentando trazer possibilidades, mas escutando ela falar e agora presenciando essa fala dela, eu fico ainda mais admirador do trabalho da Maíra. Nossa, eu que admiro muito a coragem de falar sobre esses temas que são tão perpassados por atravessamentos culturais. Eu me lembro muito quando me chamam agora no Mais sobre Venezuela para falar, por exemplo, sobre Rússia. Nossa, como há um hiato civilizacional entre as nossas duas culturas, como que é difícil daqui olhar para eles lá. Então, eu acho muito, eu admiro muito quem se dedica a fazer esse salto civilizatório, esse salto cultural e isso deve tornar o tipo de pesquisa uma pesquisa mais existencial, que você lida com um grau de alteridade muito maior. Exato. Que bom ouvir Maíra Goulart aqui junto com James Rames Onig, meu querido Rames Onig. Quero te agradecer imensamente. Eu que agradeço, Conde. Ele é gandérrimo, um gentleman. Opa, Maíra, bom te ver, estou aqui te escutando agora. Vamos seguir com o Maíra. Obrigado, James Onig. Tchau.